Música Game Earth já foi uma terra colorida e cheia de vida, mas agora está se transformando em ruínas e sendo invadida pelos brutamontes do planeta Next Gen. Se você tem jogado videogames nos últimos 10 anos, essa história provavelmente lhe pareceu bem apropriada. Rise and Shine, o encantador Running Gun 2D, usa como plano de fundo o mundo dos videogames. Esse é o jogo mais ambicioso do estúdio Super Awesome Hiper Dimensional Mega Team, composto por veteranos da série Worms e Plants vs Oms. Rise and Shine mistura arcade shooters, bullet hell e até puzzles e plataforma na tentativa de criar algo novo ao misturar todos esses elementos. O meu nome é Ricardo, e na análise de hoje, eu vou mostrar se Rise and Shine tem sucesso em manter o jogador preso no seu mundo, habitado por personagens e clichês de videogames, e se o seu gameplay com foco em precisão consegue sustentar toda essa experiência. A primeira vista Rise and Shine pode parecer um Running Gun qualquer, com a mesmíssima pegada de outros jogos já consagrados no gênero, como Contra e Metal Slug. Mas não se engane, esse é um jogo que vai testar não só a sua precisão e reflexo, mas também a sua capacidade de raciocinar. O jogador, ou o guia, forma como o próprio jogo se dirige a quem está jogando, quebrando a quarta parede e introduzindo o jogador à narrativa, controla a dupla de protagonistas que dá nome ao jogo. A criança e herói da aventura, Rise, e a arma sagrada e senciente, Shine, que dá àqueles que a carregam a habilidade de respawn infinito, além do acesso a habilidades poderosas chamadas de ADD1. Logo no início fica claro como todos os power-ups, inimigos, cenários e até easter eggs são muito bem integrados à narrativa, mas o que realmente rouba a cena aqui é a jogabilidade, não só por sua precisão, como pelo seu fantástico feedback visual e animações. Rise and Shine mistura de uma forma mais do que competente diversas mecânicas, que fazem dele um jogo difícil de se categorizar em um gênero só. Diferente de muitos running guns, ele preza muito o uso da cobertura, até pela fragilidade do seu protagonista. Mas a arma está lá exatamente para complementar isso. A Shine tem habilidades que adicionam variedade e profundidade ao jogo e combate. Existem diferentes tipos de balas e diferentes formas de atirar. É possível, por exemplo, controlar a trajetória da bala, dar tiros de energia que danificam com mais forças inimigos mecânicos, ou até lançar a sua bala como uma granada. É uma mecânica muito legal e a sua aplicação na prática é fantástica. Adicionando uma camada a mais de complexidade aos encontros com inimigos e chefes, fazendo com que eles deixem de ser uma mera esponja de bala, como é comum no gênero, para se tornar uma espécie de puzzle. Essas mecânicas criam uma dinâmica diferenciada de todos os running guns que eu já joguei, e permitem situações diferenciadas o tempo todo. Mesmo tendo uma jogabilidade tão gostosa, o que mais me impressionou em Rise and Shine foi o seu aspecto audiovisual. Esse é um jogo impecável nesse quesito. Não só a trilha sonora é fantástica, como cada level, cada frame é composto de ilustrações feitas à mão que praticamente não se repetem. A atenção meticulosa que foi dada aqui é nada menos do que incrível. Até por isso, avançar por Game Earth é tão prazeroso, mesmo com todo lugar que você visita sendo praticamente um campo de batalha. Os ambientes são extremamente detalhados, com cores vívidas e diversas coisas para se observar. Nos pequenos momentos de paz é possível ver como Game Earth em outra hora era um planeta cheio de vida. Mesmo tendo se inspirado em clichês de videogames, o planeta consegue ter uma identidade própria e ser um cenário diferenciado e fértil para toda aventura. Tempo é o grande problema do jogo. O jogo dura por volta de 3 horas e apesar de praticamente não se repetir em momento nenhum, fazendo com que toda experiência não seja cansativa, 3 horas não são o bastante para evoluir a sua base, tanto em narrativa como em gameplay. No final fica a impressão que quando o jogo estava flexionando os músculos e começando a mostrar conceitos que realmente tiravam proveito das suas mecânicas diferenciadas, ele simplesmente acaba. Para piorar existe pouquíssimo incentivo para replay, além do modo Iron Man, onde a sua morte resulta no começo do jogo e alguns colecionáveis. O que agrava um pouco isso também é que mesmo tendo só 3 horas, o jogo constantemente tira o controle da mão do jogador e parece realmente querer que você se importe de alguma forma com a história que ele tenta contar, mas sem em nenhum momento chegar perto de conseguir, mesmo com todo o esforço. Para ser sincero, é até estranho, um jogo que se propõe a satirizar o moderno e pagar tributo ao antigo, tenta ser tão dramático. Rise and Shine parece não saber muito bem se quer ser um jogo sério ou não, com momentos na mesma cutscene, onde ele mostra um reencontro emocionante entre Rise e sua mãe, e no momento seguinte uma arma falante faz piada da situação e o seu companheiro explode em pedaços para uma mina terrestre. Eu até entendo que a ideia era satirizar o ridículo que acontece em diversos jogos de grande orçamento, ou a falta de nexo entre história e gameplay na indústria, mas isso simplesmente não funciona bem aqui, especialmente porque raramente é interessante ou engraçado. O que eu quero dizer basicamente é que a história é sem graça e mais atrapalha do que ajuda, e somado ao baixo tempo do jogo, sequer recebe uma conclusão digna, mesmo com todo o empenho colocado nas cenas fechadas. Pra deixar claro, eu não tenho nada contra jogos curtos, Inside foi um dos meus jogos favoritos de 2016, Gone Home conta uma história fantástica em um curto período de tempo, e ambos os jogos passam uma sensação boa de satisfação quando você completa. Rise and Shine é o oposto disso, no momento que os créditos começaram a rolar, eu imediatamente me perguntei, Ué, acabou? Eu realmente acho que Rise and Shine merece a sua atenção, mas não tenho tanta certeza se ele vai fazer valer o seu dinheiro. Esse é sem dúvida um jogo incrível, um sopro de ar fresco ao gênero que, infelizmente, não alcança o nível de qualidade e capricho que ele seta para si mesmo. Por ser tão curto, tanto a sua história como as suas mecânicas não se desenvolvem o suficiente, no final das contas, eu tenho certeza que eu vou lembrar de Rise and Shine com alegria, pela experiência diferenciada que ele me proporcionou, mas também com tristeza, pelo que o jogo é e o que poderia ter sido. Rise and Shine